...da diretoria, com alguns elementos da diretoria e pessoas de Mandaguari, no dia 15 de 3 de 2018, quando nós falamos da preparação da primeira reunião de Mandaguari, que foi prevista para 27 de abril, o que aconteceu? Fizemos depois uma segunda reunião, 14 de 4 de 2018, exatamente pensando o que nós faríamos na reunião de Mandaguari, o nosso sonho de fazer uma boa reunião em Mandaguari, certo? Aí, realizamos a reunião em Mandaguari, lá no centro de convenções do doutor Décio Bacelar, que tiveram presentes, né, Diabcarana, a professora Lely e o doutor Oscar, que foi o palestrante, e estiveram presentes os membros de Mandaguari, a professora Alzira, a professora Maria Martins, a professora Maria Inês, eu, o Walter Martins justificou que ele não iria, apesar de ser de Mandaguari, porque a rampa lá dos sete convenções do doutor, que seriam adequadas para ele subir, e também que ele tinha problemas familiares, na hora justificativa dele, que ele não podia ir, gostaríamos que ele tivesse tido presente. bem, depois dessa reunião, porque a professora Maria Inês fez a ata, passou a própria ata do senhor, né, bom, ela, a Maria Inês registrou na lista de presença, que tinha mais de setenta assinaturas, mas passaram algumas pessoas que não estiveram presentes. A gente gostaria de ter tido um grande público nessa reunião, marcamos um salão grande, né, que é a reunião da Nibiu, né, que é o maior salão de Mandaguari tem para reuniões, que é o Centro de Convenções, e um salãozinho bom, e contamos com a presença de uma cantora, voluntária, professor, professor, também, por favor, ó, eu liro lá, aqui o senhor faz, verifica o seu nome, o senhor, assim, é tentativo, é, aí contamos com a presença de uma cantora voluntária, para o Laios, ou arranjou para mim cantar, ela cantou, fez lá uma apresentação com música góssica, né, professor, e ela tinha que voltar no final, mas como a segredo entrou bastante, e então ela foi embora e não se apresentou no final, mas tudo bem, aí apresentaram algumas outras pessoas. A palestra do Oscar, digo que foi excelente a palestra, né, ele fez aquela mesma palestra aqui, falando sobre tecnologia, sobre celular, sobre tablet, sobre a mídia em geral, falou um tanto sobre fake news também, né, mexeu com toda essa situação. Um difícil, né, um difícil aqui para o Laios, né? Exatamente, mas ele foi, assim, bastante elegante, diria-se de passagem, ele foi muito elegante, porque o dia que eu fiz naquela palestra, eu falei para ele que ele foi, assim, mais fechado, e ele disse que o público aqui merecia, assim, que usasse mais, massageasse o eco do público, o que o pessoal entendia mais, dar o público no ponto de vista dele, ele esperava ter, assim, umas criaturas mais jovens, os acadêmicos, os colegiais, o pessoal do ensino da cidade, tinha um abuso. Mas ele brincou bastante, apresentou fotos, eu acho que foi muito boa a palestra dele, né, correspondeu muito. Ele cortou, ele cortou a metade, quase, da palestra, segundo ele, que achou que o tempo ia ser curto. Ele fala que nós estendemos uma série de coisas de palestra, mas a gente não queria cortar, e assim foi. Uma reunião, eu acho que foi, correspondeu. Eu gostaria que tivesse um grande público maior dos acadêmicos, a faculdade não mandou os alunos, porque era a semana de prova, erramos feio na programação do nosso calendário. Correto? Mas então, dando sequência a isso, as nossas reuniões itinerantes, nós pensamos na preparação da reunião em Jandai do Sul, e estivemos reunidos em Jandai do Sul no dia 24 de abril, lá na Sociedade dos Poetas, onde o senhor Adiones Gomes da Silva, o Tom Gael, presidente, e estiveram presentes alguns elementos da cidade de Jandai do Sul, inclusive o professor Palu, representando a Pucarana, né, naquela reunião, foi muito bom, e discutimos os assuntos para fazer a reunião lá no dia 15 de junho. Então, no dia 15 de junho, nós teremos a presença do escritor jandainse Davi Coçalves, que, além de ele conhece o Davi, já viu lá na Chá, que o Palu conheceu, ou você estava no dia também, tá, que na verdade é o escritor do século de Jandai do Sul. Jandai do Sul, você conhece o escritor do Messon, né? Não, o professor só tem os livros, principalmente tem os livros. Ele tem uma série de livros escritos, ele é de literatura, é mestre em literatura, professor palestrante, Brasil afora, e é um cara bem sucedido na vida, é um cara bem sucedido, digo assim, de fazer aquilo que ele gosta e de ganhar dinheiro. Se a gente pensar para o lado de ganhar dinheiro, parece que ele já ganhou até um bom dinheiro com essa situação de ser palestrante, Brasil afora, e vender livros, ele disse que vendeu 350 vezes, não vou fazer mais propaganda dele. Mas ele é de fato, a gente vai prestar em Jandai do Sul, a Sociedade dos Coetos, vai prestar uma homenagem a ele, né? Tem uma aposta cultural em Jandai do Sul, a Sociedade dos Coetos, não sei o que data. E nesta noite a gente gostaria de contar com a presença dos senhores. Mas antes disso, nós faremos ainda uma outra reunião em Jandai do Sul, que é 1 de 6 de 2018, que é uma sexta-feira, para a gente terminar a preparação da palestra. Inclusive, gostaríamos de contar com o maestro do coral de Apgarana, não sei como é que é o nome do coral de vocês. O nome do senhor Aparecido, devido a palavra que faz parte. Então, a gente entrou assim, negociação, pequena conversa, ou grande conversa, com o professor Palu, e a gente precisa, Adelor, naquela noite, de música. Música para a entrada, música para a saída, música para brilhantar a nossa reunião, representando a academia. Aí pensamos, quem sabe a gente fazer o convite ao maestro, e o maestro vem sozinho e faça uma apresentação musical. Ou o maestro tem a disposição de trazer o coral, se não em todo, mas em grande parte, para poder fazer uma apresentação. Há essa possibilidade? Podemos verificar, sim. Acho que a gente pode ir conversando, então, e combinar da melhor forma, mas há possibilidade, sim. Então, por favor, o senhor é de conversa, bem claríssimo, o professor Palu, vocês são amigos juntos? É, a gente estava procurando uma ideia já, e surgiu depois uma outra sugestão. Então, a gente pode ir conversando com o e-mail, mas vamos fazer algo assim. É, porque falando a lição que nós tivemos em Mandacarim, nós vamos verificar se fazemos um pequeno expediente menor, um pouco, mas em julho, para soltar mais tempo com o palestrante. O palestrante também não vai falar muito, não, acredito que em 30 minutos, e não vai poder falar de todas as obras dele, se ele falar só de contar obra, até as vermelhas que ele faz referência à Jandar do Sul, e até de contar mais. Que dia da semana é esse, por favor? Sexta-feira, não assisto. Sexta-feira, já está marcado lá com o Departamento de Cultura, o Diretor de Cultura, o local. Eu voltei.